O galinho é pequeno. Minhoca faz risca para pegar peixe, ele não solta não, meu filho, você não pode comer isso não, olha gente, a minhoca eles pegaram aqui no quintal, ai meu Deus, solta! Solta, sai! Se o máximo ele pode morrer com o meu negócio, sai! Solta, sai!